Olá, tudo bem? Como você tem passado? Tava com saudade de você, que tem feito de bom aí na sua casa. Eu sou a professora Ana Carol, nós estamos juntos nas aulas de ciências. Vamos relembrar os nossos combinados? Não podemos esquecer, né? Lembra? Vamos lá? Então, não esquece. Tem que lavar as mãos. Lavar as mãos é a melhor coisa que a gente pode fazer. É barato, é rápido e nos protege. Então, sempre que você bobear, esqueceu, vai lá e lava a mão, porque nunca é demais, ok? A outra coisa é que para brincar, a gente precisa manter distância. Não dá nesses tempos para brincar pertinho do colega, abraçar. Agora, não estamos nesse tempo. Então, não esquece. Vai brincar? Mantenha a distância do colega, do irmão, do primo, ok? O que mais? Deu vontade de tossir, prof? Não aguentei? Ó, usa o cotovelo. E depois, vai lavar as mãos, se higienizar, para garantir que não tenha nenhum problema. Se você fizer essas coisinhas pequenininhas, logo, logo a gente vai sair de tudo isso e vai voltar para a nossa rotina, feito? E o melhor jeito de garantir que a gente não tenha contato com o vírus é manter o isolamento social. Ou seja, ficar na nossa casa, brincando em casa mesmo, assistindo as nossas aulas, para poder se proteger. Bom, agora que a gente já fez o combinado, eu quero que você, se ainda não pegou, pegue o seu material. A sua folha ou o seu caderno, que você tenha utilizado para fazer as anotações da aula de ciências. Pegue aí o seu lápis, a sua borracha, tudo o que você julgar necessário para poder acompanhar a aula aqui comigo, feito? Se você ainda não pegou o material, eu vou te dar um tempinho para fazer isso e para também já colocar as informações da nossa aula aí no seu material. Então, vamos lembrar, você vai colocar a data e nós estamos na aula de ciências. Então, agora eu vou te dar um tempinho, se você não pegou o material, corre lá, se já pegou, já coloca aí as informações na sua folha ou no seu caderno. Vai lá! Tchau! 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 que na aula passada a gente já conversou um tanto sobre isso, né? Hoje a gente vai conversar um pouco mais e você vai descobrir coisas incríveis junto comigo. Tá curioso? Então vamos lá. Vamos antes de tudo relembrar o que a gente viu na aula passada, para você já ir aí puxando as informações e ficar prontinho para a nossa aula. Então lembra que a gente falou sobre astronomia, tá lembrado? Lembra que a gente conseguiu aí definir um pouquinho o que é a astronomia, né? Que ela é uma ciência que estuda os corpos celestes, então as estrelas, os planetas, o sistema solar, tudo que envolve o universo, a astronomia dá conta de estudar esses fenômenos todos, né? Então ela é essa ciência que estuda esse universo ainda tão desconhecido por nós, né? A gente precisa lembrar que desde sempre o homem tenha observado o céu. Você já parou? Lembra que na aula passada eu perguntei para você se você costuma observar o céu? De dia à noite, o homem vem fazendo isso desde muito, muito, muito tempo. E aí ele foi ficando cada vez mais curioso, começou a observar que o céu não mudava muito e quando mudava tinha sempre o mesmo jeitinho. E aí ele começou a entender um pouco isso e essas maneiras como os corpos celestes se moviam fizeram eles começarem a pensar e começarem a organizar a vida. E aí essa ideia que a gente tem de tempo, de dia, de noite, tudo isso começou a surgir. Ou seja, muito antes de todos esses equipamentos tecnológicos, muito antes de telescópios, o homem já estava observando. Se eu fosse você, dava uma observada bem atenta no céu sempre que puder. Quando der um tempinho, olha para ele durante o dia, depois olha durante a noite para perceber quais são as diferenças, quais são as coisas que você consegue observar. Aproveita e conversa com um familiar, com alguém próximo de você. Ou se puder, faz uma live pelo celular e aí observa com alguém junto com você e conversa sobre o que vocês estão observando. Vai ser bem legal. Depois a gente falou de uma grande explosão, tá lembrado? Que se chamava Big Bang ou grande explosão. Big Bang é o nome em inglês. Que no final das contas gerou o universo, né? E aí a gente falou que gerou o que? Você, né? Essa explosão imensa, olha aí o resultado. Estamos aqui estudando sobre isso, né? É uma das teorias que dá conta de resolver como é que o universo surgiu, essa grande explosão. Aí vocês lembram que juntos eu falei para vocês, para a gente fazer uma experiência com o balão? Só para a gente entender como era essa coisa do Big Bang. Lembrou? Então, aí sabe o que eu fiz? Eu fui para casa e aí a minha filha ficou muito curiosa para saber como é que isso acontecia. O que eu fiz? Peguei o balão, peguei a minha filha e fizemos um pequeno vídeo. E aí eu vou te mostrar. Caso você ainda não tenha conseguido fazer a experiência, presta bastante atenção como o balão foi enchendo e como as marcas que eu fiz no balão foram se distanciando, assim como a gente conversou no Big Bang. Vai lá, dá uma olhada. Viu só? Se você ainda não fez a experiência, quando puder, tiver um balão aí perto de você, faça. Se você não teve a oportunidade de fazer, não tem problema. Viu só como é que aconteceu? Conseguiu observar? Viu que eu pus bem lento para você perceber como tudo foi se afastando? Essa é uma ideia de como foi o Big Bang. Claro que é uma experiência, né? Só para a gente poder tentar entender melhor. Depois que a gente viu tudo isso sobre a grande explosão, vocês lembram que a gente conversou sobre viagem para o espaço, ir para o espaço? E aí a gente começou a pensar na primeira coisa que a gente faz para se preparar para uma viagem, que é fazer as malas, né? Para viajar, a gente precisa se preparar com as coisas que a gente vai precisar durante a viagem. E aí vocês lembram que teve um astronauta que veio ajudar a gente, que era o Robert Frost. Daí ele falou para a gente as coisas que eram essenciais para a gente carregar na mala para o espaço. Lembra que eu mostrei para vocês que não poderíamos levar tudo o que quiséssemos, que havia uma limitação, que era um metro cúbico, né? Uma caixa que tem um metro cúbico, tudo que houvesse lá a gente poderia levar. E aí o Robert deu umas ideias, né? Mostrou para nós o que ele acha importante, o que é essencial ter na mala. E aí vocês lembram lá que apareceu os tênis e as roupas para os exercícios, né? Lembra que o astronauta vai para a viagem e ele não pode parar de se exercitar. Ele precisa fazer exercícios, está dentro das atividades que ele tem que cumprir. E aí para poder fazer os exercícios, ele leva a roupa e o calçado que são adequados. Lembra lá que tem que levar cuecas, calcinhas, meias, né? As roupas íntimas para que a gente possa utilizar no dia a dia, porque lá no espaço também precisa fazer a nossa higiene pessoal. Lembra que precisa levar a toalha, né? Para tomar banho. Ué, prof, mas tomar banho lá no espaço? Precisa tomar banho no espaço? Ora, claro, precisa tomar banho no espaço. Depois a gente vai ver um pouquinho sobre isso também. Aí a gente viu que tinha a pulseira anti-enjoo, né? Que a gente coloca no pulso justamente para que não fique passando mal. Você já teve uma experiência? Ou já viu alguém viajando de carro ou de ônibus começar a ficar um pouco enjoado? Parece que vai passar mal porque está balançando? A pulseira anti-enjoo faz isso, porque o astronauta também tem essa sensação. Mas a pulseira garante que ele fique bem e aí não fique com essa sensação ruim de que vai passar mal. O Robert contou para nós também que precisaríamos levar um suéter, né? Que é uma blusa, assim, para a gente poder se proteger de um friozinho, para não ficar tão exposto. E aí ele lembrou duas coisas muito legais. Lembrou que a gente precisa levar as nossas fotos, né? Fotos da família, de todo mundo que a gente ama, dos amigos, dos familiares, dos nossos bichinhos de estimação. Porque daí dessa forma a gente mata a saudade vez ou outra quando fica com muita saudade lá no espaço. Afinal de contas a distância é bem longa, né? E ele também lembrou que é para a gente levar um livro, né? Para poder fazer a nossa leitura, ter esse momento aí de prazer, de ler, de poder usar a imaginação. Então o Robert disse que esses eram os itens essenciais. Que quando ele fez a viagem espacial dele, ele levou. Então a gente viu que precisaria levar isso para preparar a nossa mala. Aí, vocês lembram que a gente foi ver o traje espacial? Que daí lembra que quando o astronauta está lá, quando ele está dentro da nave, ele não precisa usar o traje espacial. Mas quando ele vai sair, aí ele precisa utilizar um traje todo diferente e especial para que ele possa sobreviver lá no espaço. E aí a gente viu que esse traje tinha várias coisas, né? Tinha a luva, tinha o capacete, tinham as botas, tinham o comunicador, né? Tinha dispositivos que mantinham a temperatura ideal para ele nem ficar com muito calor dentro do traje, nem com muito frio. Porque precisa manter a temperatura certa, né? Então o traje é todo elaborado para a segurança e para o bem-estar do astronauta enquanto ele estiver em missão fora da nave. Agora, a gente relembrou um pouquinho. Eu vou pedir para você pegar o seu material, porque eu trouxe um desafio para você. Olha lá o que a gente vai fazer. A gente vai registrar apenas o nome de três equipamentos, de três partes do traje que são importantes do traje espacial. Só que daí eu deixei uma lacuna lá na palavra. Então o desafio é você preencher essa lacuna, né? Então veja lá, eu deixei a foto dos três principais, das três principais peças do traje. Nós temos então a bota, o capacete e a luva. Então eu vou te dar um tempinho para você escrever essas palavrinhas aí no seu material e eu já volto para a gente ver como é que ficou. Então eu vou te dar um tempinho para você ver como é que ficou. Então eu vou te dar um tempinho para você ver como é que ficou. Então eu vou te dar um tempinho para você ver como é que ficou. Eu vou te dar um tempinho para você ver como é que ficou. Então eu vou te dar um tempinho para você ver como é que ficou. Eu vou te dar um tempinho para você ver como é que ficou. Então, conseguiu preencher? Se não conseguiu, não tem problema. Sabe por quê? Porque eu vou te ajudar. Vamos lá então? Presta atenção. Então veja lá. A primeira palavra que a gente tinha era a bota. E eu já tinha deixado lá para te ajudar o B e o O fazendo o B. Agora a gente vai preencher. Conseguiu preencher? Vou te ajudar. Para poder construir o TÁ, que é a próxima sílaba que vai construir a palavrinha, a gente precisa colocar a letra T e juntar com a vogal A. E aí a gente tem bota. Viu lá? Se você não tinha conseguido, aproveita agora e vai preenchendo aí o seu material, tá bom? Ok. Depois que a gente fez a bota, a gente tinha o capacete, que é uma palavra maior, né? Grandona, cheia de sílabas. E aí eu deixei lá já três sílabas colocadas, né? O K, o PÁ e o T. E aí a gente tinha que preencher lá no meio com o C. Vamos ver como é que ficou? Então a gente tem que colocar a letrinha C acompanhada da vogal E. E aí a gente vai formar a palavra capacete. Depois eu quero que você olhe para essa palavrinha com bastante atenção, que você vai ainda encontrar outra palavrinha escondida aí dentro. Mas é isso que você faz depois da nossa aula, ok? Preencheu lá então o capacete? Agora vamos para a próxima, que é a luva, né? O astronauta também precisa das luvas para proteger. E aí eu deixei só a sílaba VÁ e a gente precisava preencher com o LU. Conseguiu? Para poder preencher e formar a sílaba LU, a gente precisa da letra L e da vogal U. E aí a gente tem LUVA. Viu só? Achou difícil? Não? Eu sabia que você ia conseguir. Se não conseguiu, não tem problema. Depois você olha com mais calma e daí consegue perceber. Pronto, agora que a gente fez a atividade, relembrou tudo que a gente viu na aula passada, eu vou convidar você a pensar um pouquinho comigo. A gente viu o que o astronauta precisa levar na sua mala. Que roupa ele utiliza quando está lá no espaço, fazendo a sua missão, trabalhando. Mas agora a gente vai descobrir, prof, o que será que faz um astronauta? Você pensou nisso? Pensando aí que você fosse um astronauta, o que você acha que você faria numa viagem espacial, indo para o espaço? Como será que é viver lá no espaço? Vai pensando em tudo isso. O que será que precisa para se tornar um astronauta? Será que, ah, eu vou resolver, agora eu sou astronauta e posso ir para uma viagem espacial? Será que é fácil? Será que precisa de alguma coisa diferente para fazer isso? Pensa nisso. E o destino dessas viagens, qual é? A gente sabe que vai para o espaço. Mas lembra que a prof falou que o espaço é um infinito de coisas e o que a gente conhece dele é um grãozinho de areia? O que será? Que lugar será? O que será que se faz lá? Será que tem um ponto definido? Será que coloca um lugar bem certinho para onde essa nave vai? Para onde esses astronautas ficam? Pensa nisso. Mas aí, também, além de pensar em tudo isso, pensa comigo. Como será que eles comem lá no espaço? Como será que toma banho? Como que eles dormem? Porque lembra que não tem gravidade, né? Então, eles ficam flutuando o tempo inteiro. Mas será que fica flutuando o tempo inteiro? Como faz para comer se a comida fica flutuando? Ficou curioso, né? Você já sabe como faz? A gente vai descobrir. Mas antes, eu vou te mostrar o que o astronauta precisa fazer quando ele está lá na nave, quando ele está em uma missão. Uma das coisas que ele faz, das muitas, são experimentos científicos. Então, ele não vai lá só para viajar e curtir o espaço, ficar olhando na janelinha da nave. Ele tem alguns trabalhos que precisa desenvolver. E os experimentos científicos são esses trabalhos. E aí, viu lá que eu pus uma foto de um astronauta que cultivou algum tipo de planta lá no espaço, né? E aí, ele fica descobrindo e anotando tudo isso. Então, tudo isso é parte de experimentos para que ele possa, depois, coletar todas essas informações e trazer para que a gente possa estudar e entender melhor como é que acontecem as coisas no espaço. Então, pensa aí. Ficou com vontade de ir para o espaço? Já vai pensando nos experimentos científicos que você vai elaborar por lá. A outra coisa que ele precisa fazer é manter a limpeza e fazer os reparos que forem necessários na nave. É que nem como a gente estivesse na nossa casa, não é? Na nossa casa, a gente precisa manter tudo limpo, tudo organizado. Se alguma coisa está quebrada, a gente costuma tentar arrumar ou deixar da melhor forma possível, não é? No espaço não é diferente. Se estamos na nave, a nave é como se fosse a nossa casa. Então, a gente precisa manter organizada, limpa e fazer com que as coisas que, porventura, quebraram, fiquem arrumadas. Então, ele repara, ele substitui o que precisa, né? Para quê? Para poder ficar todo mundo bem e tranquilo na nave, sem problemas. Essa parte não é tão ruim, né? Porque na nossa casa, a gente precisa fazer isso também. O tempo todo, a gente está cuidando do espaço onde a gente está. Lá no espaço, faz a mesma coisa. Outra coisa que, inclusive, o Robert Frost, aquele astronauta que nos ajudou, deu a dica. Precisa fazer atividade física. Tem que fazer. Tem preguiça? Não pode. No espaço não dá para ter preguiça. Eles precisam, por pelo menos duas horas, fazer atividade física. Ué, professora, mas faz atividade física? De que jeito? Olha lá a foto que eu coloquei. Observa com atenção. A astronauta, que está sentadinha lá, está fazendo exercício como se fosse bicicleta. Só que para ela poder fazer isso, ela precisou usar cintos, né? Então, ela amarrou o corpo dela próximo a essa bicicleta, que não sai do lugar. Fica lá no mesmo lugar. Que é o que a gente chama de bicicleta ergométrica. Fica paradinha. E aí, ela faz esse movimento de pedalar e mantém o corpo fazendo exercício. Obrigatoriamente tem que fazer. Porque como ela está no espaço e não tem a gravidade, os músculos começam a meio que esquecer como é que tem que funcionar. E aí, para que eles não percam a memória de como funciona, eles fazem os exercícios que mantêm o corpo ativo. E aí, claro, quando ela retornar para a Terra, onde tem a gravidade, ela não vai ter problema nenhum para se movimentar, para fazer as atividades normais. Então, junto com tudo que ela tem que fazer, exercício. Na vida normal, a gente precisa fazer exercício também, né? Para poder manter o nosso corpo saudável. Então, é quase a mesma coisa de quando a gente está aqui na Terra. Aí, tem ainda essa parte que deve ser uma das mais legais, né? Que é fazer as caminhadas espaciais. Caminhadas espaciais? É quando o astronauta coloca aquele traje que a gente viu lá e todo aquele aparato que ele precisa para poder sair e vai para o lado de fora da nave. E aí, ele fica flutuando. Você já deve ter visto em algum filme, em alguma animação. Quando ele sai da nave, ele precisa usar esse equipamento. Então, tudo que ele vai fazer para o lado de fora, ele veste todo o traje e faz essas caminhadas que são para resolver problemas da nave, para observar tudo o que precisa. E aí, depois voltar para dentro da nave e fazer o que precisa também. Beleza? Entendeu? Gostou? Eu faria qualquer coisa para poder viajar para o espaço, assim, só um pouquinho. Só bem rapidinho, assim, colocar o traje de você. Então, olha só. Depois que a gente pensou em tudo isso, e aí eu fiquei montando as informações, estudando e comecei a pensar. Teve alguém que pela primeira vez foi para o espaço. E aí, eu fui buscar quem foi, né? E teve uma pessoa. Você já pensou? Quem será que foi? Você já ouviu falar dele? Será? Será que você já viu ele por aí, na internet, nas suas pesquisas, em algum filme? Então, eu vou te contar quem é. O nome dele é Yuri Gagarin. A gente conhece ele por Yuri Gagarin. Você já deve até ter ouvido esse nome. Depois, se puder, pergunta para um responsável, para um familiar, para alguém que você conheça. Isso, eu já ouviu falar no Yuri Gagarin. Ele era um astronauta. Nasceu em 9 de março de 1937. Será que 1937 faz muito tempo? Faz um pouquinho de tempo. Foi no século passado. Nossa, já? Aham, depois a gente vai entender melhor isso. Então, o Yuri nasceu de uma família de fazendeiros. Pois é, mas ele era muito curioso. E ele queria muito entender melhor sobre o espaço, sobre o céu. E aí, essa curiosidade fez com que ele fosse atrás de querer ser um astronauta. E aí, claro, ele foi estudar, foi fazer tudo o que precisa para poder se tornar um astronauta. Enquanto isso, na União Soviética, que é o país de onde o Yuri veio, eles estavam querendo muito enviar alguém para conhecer e explorar o espaço. E aí, eles tinham já estudado muito, construído muitos materiais, muitas tecnologias já tinham sido inventadas, para poder tentar fazer essa viagem para o espaço. E aí, no dia 3 de novembro de 1957, eles tiveram a ideia de mandar uma cadelinha numa nave chamada Sputnik 2. colocaram ela lá e mandaram para ver se tudo o que eles tinham elaborado, todos os estudos que tinham sido feitos, trariam sucesso para que fosse enviado um ser vivo, nesse momento que era a cadela para o espaço, para orbitar a Terra. E eles mandaram uma laica. Deu certo. Ela orbitou, foi lá e conseguiu. E aí, a União Soviética ficou animada, porque aí ela teve o primeiro sinal de que era possível, então, explorar esse universo tão infinito que até ali era desconhecido, porque ninguém tinha conseguido ir até lá. Continuaram os estudos, aprimoraram tudo, a nave também, tudo foi aprimorado, as tecnologias foram melhoradas. E aí, no dia 12 de abril do ano de 1961, vai pensando aí, toda vez que aprofite ser uma data, começa a pensar se faz muito tempo, se foi num passado muito distante ou não, que depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, só para você ir deixando aí nas suas ideias registrado. O Yuri foi a bordo da Vostok. E aí, lá foi ele, para a sua viagem espacial. Sempre que eu vou ler sobre esse astronauta, eu fico pensando, como será que ele ficou se sentindo com essa coisa tão incrível de ser o primeiro homem a se arriscar. Ninguém nunca tinha conseguido fazer isso. E ele, nessa expectativa de poder viajar para o espaço, depois de tantos estudos, de ter se preparado tanto, imagine como não deve ter sido para ele, pela primeira vez, ser o primeiro homem a ir para o espaço. O Yuri tinha umas características que eram bem importantes para a época. Primeiro, porque ele tinha uma altura que era considerada ideal. Eu, por exemplo, que sou meio alta, já era difícil de conseguir entrar no espaço onde o Yuri ficou. Ele tinha 1,57m de altura. Depois, se você ficou curioso, pede ajuda para um responsável te ajudar a ver quanto tem 1,57m. E aí, o Yuri tinha um tamanho bom porque onde ele ficou, o espaço onde ele ficou, não era bem grandão. Então, se ele fosse um homem alto, ele ia ter dificuldade de se acomodar. E com o seu 1,57m de altura, era perfeito. Ele ficava de forma confortável para poder fazer essa viagem. E lá foi ele. Ele ficou em órbita por 1 hora e 48 minutos. Você acha que é muito tempo ou pouco? Será que hoje em dia já pode ficar mais tempo lá? Só não esquece que o Yuri foi pela primeira vez e era o primeiro humano do planeta Terra que viajava para fora, né? Que ia para o espaço. Então, naquele momento, naquela época, 1 hora e 48 minutos era uma vitória. E aí, ele ficou dando voltas em volta da Terra. Ah, professora, mas só isso ele fez? Será que foi pouco mesmo? Imagine você podendo dar voltas em volta do planeta Terra. Que coisa incrível que não deve ser. As coisas que você deve ver por lá. E aí, eu separei. Todo o primeiro momento do Yuri fazendo essa viagem. Então, a gente vai ver um vídeo onde você vai poder ver um pouquinho de como foi essa preparação dele indo para a nave, se preparando. e quais foram as impressões que ele tiveram enquanto ele estava sendo lançado para o espaço. Vamos lá? Yuri Gagarin, o primeiro homem no espaço. A governorsão Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 nessa aula. E aí do outro lado, na outra coluna da sua tabela, você vai colocar o que é que o astronauta faz lá no espaço. A gente viu lá, lembra? Acabou de ver? Então olha só, a gente vai, eu vou dar só o comecinho da tabela para você copiar e para você se preparar. Eu coloquei o tênis para os exercícios que precisa estar nas coisas que eu vou levar. E nas coisas que são feitas pelos astronautas no espaço, eu coloquei os experimentos científicos. Então agora eu vou te dar um tempo para você organizar a sua tabela e aí pensar tudo que a gente viu. Tem duas possibilidades. Você pode escrever, mas se você não quiser escrever ou não puder, você pode também fazer o desenho, ok? Então agora é isso que você vai fazer, montar essa tabelinha e ir lembrando das coisas que eu preciso levar e quais são as coisas que o astronauta faz quando ele está lá no espaço, na viagem espacial. Vamos lá? Vou te dar um tempo então. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Fica bem. Fica bem. Fica em casa. Se cuida. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.